Um novo começo, fragmento do episódio 295 de Cante de Eclair em Flores de Sangue Vem conferir o resumo comigo, mas deixa seu like aqui no vídeo Aran conseguiu livrar Dilan das mãos de Devair e os dois estão a salvos Porém Devair foi atingido por um tiro e a equipe de salvamento está indo resgatá-lo Pois ele encontra-se muito ferido E Dilan aliviada ela fala ainda bem que nos livramos deste grande problema de Devair Mas Baran fala que ainda é muito cedo Mas quem deveria desaparecer continua aprontando Aran está ao telefone e fala teremos muito trabalho para fazer com você E quando já estão na mansão Dilan está desesperada chorando E ela pergunta para Baran como que ele pôde fazer isso Como que ele pôde deixar ela e ir? Kudrit também não deixa barato Ele fala para Baran O fogo em que você pulou iria nos queimar aqui mesmo Dilan chorando muito ela fala Eu estava com tanto medo de que algo de ruim acontecesse com você pelo resto da vida Baran abraça sua amada e consola dizendo Faremos um novo começo você e eu E com a mão na barriga Baran fala com o bebê e diz Você e eu pai e filho sempre falaremos de você Ela pergunta de mim e Baran fala do quão dedicada você é Sim que você foi uma mãe corajosa e de bom coração Dilan pede para Baran nunca soltar a mão dela E ele promete que nunca deixará Os dois acordam bem dispostos e Dilan fala o que vamos fazer E Baran fala eu disse que iríamos começar de novo E está na hora Bom galerinha será que dessa vez Jevaí vai deixar a família Carabeia em paz O que vocês acham? Deixa seu comentário aqui e a sua opinião Não esquece por favor dá o like aí no vídeo Aperta aí no joinha Não se esqueça também de se inscrever no canal Pois todo dia tem resumo da sua série favorita E aí no canal E aí no canal E aí no canal E aí no canal